Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso Sobre a busca da verdade Como buscar a verdade? 9 Vamos continuar a leitura. Deus disse, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O que significa dominar? Governar com uma vara? Transformar mulheres em escravas? É isso que significa? Não. Então, o que significa? Cuidar dela e ser responsável por ela. Essa ideia de responsabilidade chegou um pouco mais perto. Esse domínio está relacionado com a questão de a mulher ter induzido o homem a pecar. Como a mulher foi a primeira a violar as palavras de Deus e foi tentada pela serpente e depois levou o homem a ser seduzido da mesma forma que ela a trair a Deus. Deus ficou um pouco irritado com ela e, portanto, exigiu que ela se abstivesse de tomar a iniciativa, que pedisse conselho ao homem em tudo o que fizesse. Seria melhor, para ela, deixar que o homem fosse o mestre. Portanto, as mulheres têm a oportunidade de ser a mestra? Essa oportunidade pode ser dada a elas. Uma mulher pode se aconselhar com seu homem e também pode ser a mestra, mas é melhor que ela não tome decisões por conta própria. Ela deve se aconselhar com o marido, com seu homem. É melhor que ela se aconselhe com o homem em questões importantes. Como mulher, você não só precisa acompanhar seu marido, mas também ajudá-lo a lidar com as tarefas domésticas. Mais importante, o papel que seu marido deveria desempenhar na família e no casamento é o de mestre. Então, você precisa se aconselhar com ele em tudo o que fizer. Devido às diferenças entre os sexos, As mulheres não têm vantagem sobre os homens em pensamentos, tolerância, perspectivas ou em qualquer tipo de questões externas. Ao contrário, os homens têm vantagem sobre as mulheres. Portanto, com base nessa diferença entre os sexos, Deus deu aos homens autoridade única. Na família, o homem é o mestre e a mulher é a ajudante. A mulher precisa ajudar o marido ou acompanhar o marido na gestão de questões maiores e menores. Mas, quando Deus disse, Ele te dominará, Ele não quis dizer que os homens têm um status mais alto que as mulheres ou que os homens deveriam dominar toda a sociedade. Não é disso que se trata. Ao dizer isso, Deus estava apenas falando com relação ao casamento. Ele estava apenas falando de famílias e de questões domésticas triviais que são tratadas por homens e mulheres. Quando se trata de questões domésticas triviais, Deus não exige que o homem controle ou coaja a mulher em tudo. Ao contrário, o homem precisa assumir ativamente os encargos e responsabilidades da família e, ao mesmo tempo, precisa atender a mulher que é relativamente fraca e precisa fornecer orientação correta. Como se pode ver nesse ponto, os homens receberam algumas responsabilidades únicas, Por exemplo, o homem deveria tomar a iniciativa de assumir a responsabilidade por questões importantes de certo e errado. Ele não deveria empurrar a mulher para o poço de fogo, nem permitir que ela sofra indignidade, intimidação e pisoteamento social. O homem deveria tomar a iniciativa de assumir essa responsabilidade. Isso não significa que, por causa das palavras de Deus que dizem Ele te dominará, Ele pode guiar a mulher com uma vara ou que pode controlá-la ou fazer dela uma escrava para tratá-la como quiser. Sob as precondições e o contexto do casamento, homem e mulher são iguais perante Deus. Acontece apenas que o homem é o marido e Deus lhe deu esse direito e essa responsabilidade. Trata-se apenas de uma espécie de responsabilidade, não um poder único e não uma razão para tratar uma mulher como algo além de uma pessoa. Vocês dois são iguais. O homem e a mulher são ambos criados por Deus. Acontece apenas que existe uma exigência única feita ao homem, que é, por um lado, que ele deve suportar os encargos e as responsabilidades da família e, por outro, quando grandes questões aparecem, o homem deve agir com coragem e assumir as responsabilidades e obrigações que deve assumir no papel de homem, de marido, proteger a mulher, trabalhar ao máximo para evitar que a mulher faça coisas que uma mulher não deve fazer ou, em termos mais coloquiais, para evitar que ela tenha dificuldades, para evitar que ela sofra como uma mulher não deve sofrer. Por exemplo, para elevar sua posição, viver bem e enriquecer, buscar fama, lucro e status e fazer com que os outros pensem bem deles, alguns homens entregam a esposa aos chefes como concubina ou amante, prostituindo a carne da esposa. Depois de traírem a esposa para obter lucro, quando seus objetivos são alcançados, eles deixam de valorizá-la e não a querem mais. Que tipo de homem é esse? Homens como esse não existem? Esse homem não é diabólico? A questão de dominar uma mulher é para você cumprir suas responsabilidades e protegê-la. Isso porque, do ponto de vista de gênero fisiológico, os homens têm vantagem sobre as mulheres nas várias ideias, pontos de vista, nos níveis e percepções que têm sobre as coisas. Isso é um fato que ninguém pode negar. Então, visto que Deus deu as mulheres aos homens, dizendo, Ele te dominará, a responsabilidade que um homem tem de cumprir é suportar os encargos da família ou, quando acontecerem coisas sérias, proteger e estimar a esposa, simpatizar com ela e entendê-la, não empurrá-la para a tentação, mas assumir as responsabilidades que um marido e um homem têm de assumir. Dessa forma, na família e na situação do casamento, você cumprirá as responsabilidades e obrigações que tem de cumprir e fará com que sua mulher sinta que vale a pena confiar em você, que você é a pessoa com quem ela passará a vida, que você é confiável e que ela pode contar com sua força. Quando sua mulher depende de você, quando ela precisa de você, do marido, para tomar uma decisão para lidar com alguns assuntos sérios, você não pode estar dormindo, ou bebendo, ou jogando, ou vagando pelas ruas. Isso tudo é inaceitável. Isso é covardia. Você não é um homem bom. Você não cumpriu as responsabilidades que tem de cumprir. Se você, como homem, sempre precisa que sua mulher tome a frente em toda questão mais séria, e se você fica empurrando sua esposa, que tem um papel mais delicado do que o de um homem, em direção ao poço de fogo, empurrando-a para onde o vento e as ondas são mais fortes, empurrando-a em direção ao redemoinho de vários tipos de questões complicadas, isso não é algo que um homem bom deva fazer, nem é a maneira como um bom marido deva se comportar. Sua responsabilidade não é apenas fazer sua mulher desejar você, acompanhá-lo e ajudá-lo a viver bem. Isso não é tudo. Você tem também a responsabilidade que tem de assumir. Ela cumpriu as responsabilidades dela para com você. Você cumpriu suas responsabilidades para com ela? Não basta lhe dar comida boa, roupas quentes para vestir e lhe tranquilizar o coração. O mais importante é que, nas várias questões e disputas sérias de certo e errado, você deveria ser capaz de ajudá-la de forma precisa, correta e apropriada a lidar com tudo. Para evitar que ela tenha preocupações para permitir que ela receba benefícios reais de você e veja que você cumpre as responsabilidades que deve cumprir como marido. Essa é a fonte da felicidade de uma mulher no casamento. Não é assim? Não importa quão doces sejam suas palavras, como você a encanta ou quanto a acompanha, em questões importantes, se sua mulher não puder contar com você ou confiar em você, se você não assumir as responsabilidades que tem de assumir e, em vez disso, permitir que uma mulher delicada tome a frente e encare humilhação ou qualquer dor, ela não poderá sentir felicidade ou alegria e não verá esperança em você. Portanto, qualquer mulher que se case com um homem como esse se sentirá azarada no casamento e que seus dias futuros e sua vida futura não tem esperança nem luz, porque ela se casou com um homem inconfiável que não cumpre responsabilidades, um medroso, um inútil, um covarde, ela não será feliz. Portanto, os homens precisam assumir suas responsabilidades. Por um lado, isso é uma exigência de humanidade e, por outro, mais importante ainda, eles precisam aceitar isso de Deus. Essa é a responsabilidade, a obrigação que Deus deu a cada homem no casamento. Portanto, falando para as mulheres, se você quer se casar e encontrar sua outra metade, no mínimo você precisa, primeiro, verificar se o homem é confiável. aparência, altura, diploma, se é rico e se ganha muito dinheiro, tudo isso é secundário. O essencial é ver se essa pessoa tem humanidade e senso de responsabilidade, se tem ombros largos e fortes e se, quando você confiar nele, ele cairá ou será capaz de sustentar você e se ele é confiável. Falando precisamente, se ele pode cumprir as responsabilidades de marido, como Deus disse, se ele é esse tipo de pessoa, sem falar de seguir o caminho de Deus, no mínimo, ele deveria ser alguém que tem humanidade aos olhos de Deus. Quando duas pessoas vivem juntas, não importa se são ricas ou pobres, qual é a qualidade de vida, o que tem em casa, ou se são de índole compatível ou não. No mínimo, o homem com quem você se casa precisa cumprir as obrigações e responsabilidades dele para com você, ter senso de responsabilidade por você, ter você no coração. Se ele é apenas afeiçoado por você ou se a ama, ele precisa, pelo menos, ter você no coração e cumprir as responsabilidades e obrigações que tem de cumprir no contexto do casamento. Então, sua vida será alegre, seus dias serão felizes e sua senda futura não será incerta. Se o homem com quem uma mulher se casa é sempre inconfiável, se foge e se esconde no instante em que algo acontece, e se gaba e se vangloria quando não há nada de errado, como se tivesse grande habilidade e fosse viril, mas então treme feito vara verde quando algo acontece. Você acha que essa mulher vai ficar chateada? Ela será feliz? Uma mulher decente e boa pensaria, estou sempre cuidando dele e o valorizando, estou disposta a sofrer qualquer coisa, cumprir minhas responsabilidades como esposa, mas não vejo futuro com esse homem. Esse casamento não é doloroso? Essa dor que a mulher sente não está relacionada ao homem, sua outra metade? É responsabilidade do homem? O homem deveria refletir sobre si mesmo. Ele não pode sempre reclamar que a mulher é crítica, que gosta de se queixar e ser meticulosa. Ambas as partes precisam refletir mutuamente se estão cumprindo suas obrigações e responsabilidades e se estão fazendo isso de acordo com as palavras de Deus após ouvi-las. Se não estiverem cumprindo, precisam mudar rapidamente, corrigir-se e remediar a situação ainda não é tarde demais. Essa é uma boa maneira de se conduzir? Agora, leiamos mais. Depois disso, temos outro mandamento de Deus para Adão, o primeiro dos ancestrais da humanidade. Deus disse, por quanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó e ao pó tornarás. Essa passagem é principalmente um mandamento de Deus para o homem, o macho. Sejam quais forem as circunstâncias, uma vez que Deus deu um mandamento ao homem, esse mandamento são as obrigações e tarefas que os homens precisam cumprir no âmbito do casamento e na família. Deus exige que os homens mantenham o sustento da família após o casamento, o que significa que eles devem trabalhar arduamente durante toda a vida para manter seu sustento. Os homens precisam manter sua subsistência, portanto, devem trabalhar. Usando a linguagem moderna, eles precisam arrumar um emprego e trabalhar para ganhar dinheiro, ou precisam cultivar grãos na terra e colhê-los para manter o sustento da família. Os homens precisam labutar e trabalhar para sustentar toda a família, para manter sua subsistência. Isso é um mandamento de Deus para os maridos, para os homens. Essa é a sua responsabilidade. Portanto, no âmbito do casamento, os homens não podem bradar Ah, eu estou mal de saúde. Ah, é difícil encontrar trabalho na sociedade atual. Estou tão estressado. Fui mimado pelos meus pais ao crescer. Não consigo fazer trabalho nenhum. Se você não consegue fazer trabalho nenhum, por que se casou? Se não consegue sustentar uma família e não tem a capacidade de dar duro para assumir o sustento de uma família inteira, então por que se casou? Isso é algo irresponsável de dizer. Por um lado, Deus exige que os homens trabalhem com diligência e, por outro, exige que eles labutem para obter alimento da terra. Claro que, hoje em dia, ele não insiste que você obtenha alimento da terra, mas o trabalho duro é uma necessidade. É por isso que o físico do homem é tão robusto e forte, enquanto o da mulher é fraco em comparação. Eles são diferentes. Deus criou formas físicas diferentes para homens e mulheres. Por natureza, o homem deve trabalhar e labutar para manter o sustento de sua família, para prover para a família. Esse é o papel dele. Ele é a principal força da família. A mulher, por outro lado, não recebe esse mandamento de Deus. Então, a mulher pode colher onde não semeou, esperar para comer refeições prontas, sem fazer nada? Isso também não está certo. Embora Deus não tenha mandado a mulher sustentar a família, ela não pode ficar à toa. Não pense que porque Deus não deu tais mandamentos às mulheres, elas podem se esquivar dessa questão. Não é bem assim. As mulheres também precisam cumprir suas responsabilidades. Elas deveriam ajudar o marido a manter a subsistência da família. A mulher não só precisa ser uma parceira. Ao mesmo tempo, ela precisa ajudar seu homem a cumprir as responsabilidades e a missão dele na família. Ela não pode apenas ficar de lado observando e zombando do marido, nem pode ficar esperando chegar a comida pronta. Os dois precisam estar em harmonia. Dessa forma, as obrigações e responsabilidades que os homens e as mulheres têm de cumprir serão todas cumpridas e serão bem feitas. Vamos continuar lendo. Deus disse, Ela te produzirá espinhos e abrolhos e comerás das ervas do campo. Veja, além do trabalho que Deus deu aos homens, a fardos adicionais. Não basta trabalhar, nos campos também crescem ervas daninhas que você precisa arrancar. Isso significa que, se você é um agricultor, você tem trabalho adicional, além do plantio. Você precisa também arrancar as ervas daninhas e não pode ficar à toa. Você precisa dar duro o bastante para prover o sustento da sua família, bem como Deus disse, Do suor do teu rosto comerás o teu pão. O que essa frase significa? Significa que há um peso adicional dado aos homens, além do trabalho. Até quando? até que tornes a terra? Até que você dê o último suspiro quando terminar a jornada da vida? Então você não precisará mais agir dessa maneira e suas responsabilidades estarão cumpridas. Essa é a instrução dada aos homens por Deus e é o mandamento de Deus para os homens. bem como uma responsabilidade e um fardo que Ele lhes deu. Estando você disposto ou não, isso é ordenado por Deus e você não pode escapar. Portanto, em toda a sociedade ou em toda a humanidade, de um ponto de vista subjetivo ou objetivo, os homens passam por estresse maior em sua sobrevivência na terra em comparação com as mulheres, o que se deve dizer, inevitavelmente, que é resultado da ordenação e da orquestração de Deus. Essa questão, os homens precisam aceitá-la de Deus e assumir as responsabilidades e obrigações que têm de assumir. Em particular, as pessoas que se encontram na situação do casamento, que têm família e cônjuge, não deveriam tentar evitar ou rejeitar o cumprimento de suas responsabilidades porque a vida é difícil, amarga ou cansativa demais. Se você diz não quero cumprir esta responsabilidade e não quero trabalhar, você pode então escolher deixar o casamento ou rejeitar o casamento. Portanto, antes de se casar, você precisa primeiro refletir sobre isso, pensar e entender com clareza quais são as responsabilidades que Deus exige que um homem casado assuma. se você pode cumpri-las ou não, se consegue fazer tudo direito, se consegue desempenhar bem seu papel, o que Deus lhe ordena fazer, e se você consegue suportar os fardos da família que Deus lhe dará. Se você sente que não tem fé para fazer bem tudo isso, ou se não tem vontade de fazer, se você não quer fazer, se você recusa essa responsabilidade, essa obrigação, recusa-se a suportar um fardo dentro do lar e dentro do casamento, então você não deveria se casar. Para homens e mulheres, o casamento implica responsabilidades e fardos, não é uma coisa trivial. Pelo que eu entendo, embora não seja sagrado, o casamento é, no mínimo, solene, e as pessoas deveriam retificar sua postura em relação a ele. O casamento não serve para brincar com desejos carnais, nem para satisfazer as necessidades emocionais momentâneas das pessoas, e muito menos para satisfazer curiosidades. É uma responsabilidade, uma obrigação e, claro, mais ainda, é uma confirmação, uma verificação de se um homem ou uma mulher tem a habilidade e a fé para assumir as responsabilidades do casamento. se você não sabe se tem a habilidade de suportar as responsabilidades e obrigações do casamento, se você as desconhece totalmente, ou se você não quer se casar, ou se está farto até do conceito em si, se não quer assumir as responsabilidades e obrigações da vida sem família, sejam elas triviais ou maiores, e quer ser solteiro. Deus disse que não é bom ficar sozinho, mas eu acho que ficar sozinho é bem agradável. Então, você pode rejeitar o casamento ou até mesmo deixar seu casamento. Isso varia de indivíduo para indivíduo e cada pessoa pode escolher livremente. Mas, não importa o que você diga, se olhar o que está registrado na Bíblia sobre as falas e ordenações dadas por Deus em relação ao primeiro casamento da humanidade, você verá que o casamento não é um jogo, nem algo trivial. Claro que é menos ainda o túmulo que as pessoas descrevem. O casamento é arranjado e ordenado por Deus. Desde os inícios do homem, Deus o ordenou e arranjou. Portanto, esses ditados mundanos, o casamento é uma sepultura, o casamento é uma cidade sitiada, o casamento é uma tragédia, o casamento é um desastre e assim por diante, eles têm fundamento? Não têm. Isso é apenas o entendimento que a humanidade corrupta tem sobre o casamento após distorcê-lo, corrompê-lo e estigmatizá-lo. Após distorcer, corromper e estigmatizar o casamento adequado, as pessoas o criticam, também proferindo umas falácias inadequadas, divulgando palavras diabólicas e, como resultado, aqueles que acreditam em Deus também acabam desorientados, portanto, também têm opiniões incorretas e anormais sobre o casamento. Vocês também foram enganados e corrompidos? Então, por meio da nossa comunhão, depois de ter um entendimento preciso e correto sobre o casamento, quando alguém perguntar novamente Você sabe o que é o casamento? Mesmo assim, você responderá O casamento é uma sepultura? Essa afirmação está correta? Você deveria dizer isso? Não. Por quê? Visto que o casamento é arranjado e ordenado por Deus, os humanos deveriam tratar o casamento corretamente. se as pessoas agirem de forma desenfreada e se entregarem às suas luxúrias, envolvendo-se com promiscuidade e causando consequências malignas, dizendo que o casamento é uma sepultura. Só posso dizer que elas estão cavando o próprio túmulo e estão criando problemas para si mesmas. Elas não podem reclamar. Isso não tem nada a ver com Deus. Não são assim as coisas? Dizer que o casamento é uma sepultura é a distorção e a condenação que Satanás faz do casamento, de uma coisa positiva. Quanto mais positiva for uma coisa, mais Satanás e a humanidade corrupta a distorcerão em algo perverso. Isso não é maligno? Se uma pessoa vive em pecado, envolve-se com promiscuidade e triângulos amorosos, por que as pessoas não dizem isso? Se uma pessoa comete fornicação, por que as pessoas não dizem isso? O casamento adequado não é fornicação nem promiscuidade, não é a satisfação de luxúrias carnais, nem é algo trivial. É claro que menos ainda ele é um túmulo, é algo positivo. Deus ordenou e arranjou o casamento humano e deu encargos e mandamentos a respeito dele. Claro que, mais ainda, ele deu responsabilidades e obrigações a ambas as partes no casamento por meio de mandamentos bem como de suas falas sobre o que constitui o casamento. O casamento só pode ser composto por um homem e uma mulher. Na Bíblia, Deus criou um homem, depois criou outro homem e os casou? Não, não existe o casamento homossexual entre dois homens ou entre duas mulheres. Existe apenas o casamento de um homem e uma mulher. O casamento é composto por um homem e uma mulher, que não são apenas parceiros, mas também ajudantes que se acompanham, cuidam um do outro e cumprem mutuamente suas responsabilidades, vivendo bem e se acompanhando adequadamente na senda de sua vida, acompanhando um ao outro em cada período difícil da vida, cada período diferente e único. E, claro, eles passam também pelos tempos comuns. Essa é a responsabilidade que ambas as partes devem assumir no casamento e também é um encargo de Deus para elas. O que Deus lhes encarrega? São os princípios que as pessoas têm de guardar e praticar. Assim, para todos que se casam, o casamento é significativo. ele tem um efeito complementar na sua experiência pessoal e no seu conhecimento pessoal, assim como no crescimento, na maturidade e no aperfeiçoamento da sua humanidade. E, ao contrário, se você não é casado, se vive apenas com seus pais ou vive sozinho a vida toda, ou se tem um casamento anormal, um casamento imoral e não ordenado por Deus, então, o que você experimentará não será experiências, conhecimento ou encontros de vida, nem o crescimento, a maturidade e o aperfeiçoamento da humanidade que você obteria de um casamento adequado. No casamento, além de as duas pessoas experimentarem companhia e apoio mútuo, é claro que elas também vivenciam desentendimentos, disputas e contradições que surgem na vida. Ao mesmo tempo, elas experimentam juntas a dor de ter filhos, a experiência de educar e criar filhos, prover para os idosos, ver a próxima geração crescer, ver a próxima geração se casar e ter filhos, assim como eles, repetindo o mesmo curso. Nesse sentido, a experiência, o conhecimento ou os encontros da vida das pessoas são bastante ricos e variados, não são? Se você tivesse tido essa experiência de vida antes de acreditar em Deus, antes de aceitar a obra, as palavras, o julgamento e o castigo de Deus e, além disso, se pudesse adorar a Deus e segui-lo após passar a acreditar nele, sua vida seria um pouco mais abundante do que a da maioria das pessoas. Sua experiência e seu entendimento pessoal seriam um pouco maiores. Claro que tudo isso que estou falando é baseado na premissa de que, na situação do casamento ordenado por Deus, você deveria cumprir com seriedade suas responsabilidades e obrigações, as responsabilidades e obrigações de homens e mulheres e as responsabilidades e obrigações de maridos e esposas. Tudo isso são coisas que deveriam ser feitas. Se você não cumprir suas responsabilidades e obrigações, seu casamento será uma bagunça, vai fracassar e, no final, seu casamento vai acabar. você experimentará um casamento defeituoso, fracassado, assim como os problemas, os emaranhados, as dores e as turbulências que o casamento lhe trará. Se as duas partes que entram juntas no casamento não puderem tomar a iniciativa e cumprir pessoalmente suas responsabilidades e obrigações, elas discutirão e se contradirão. Com o tempo, elas discutirão cada vez mais. Suas contradições se aprofundarão e começarão a aparecer rachaduras em seu casamento. Conforme as rachaduras persistirem, as pessoas não conseguirão reparar o espelho quebrado do seu casamento e esse casamento certamente caminhará para a separação, para a destruição. Esse casamento certamente fracassou. Então, do seu ponto de vista, o casamento ordenado por Deus não está de acordo com os seus desejos e você o considera inadequado. Por que você pensa dessa forma? Porque, na situação do casamento, você não faz nada de acordo com as exigências e os comandos de Deus. Por egoísmo, você busca a satisfação de suas exigências, a satisfação de suas preferências e de seus desejos e a satisfação de sua imaginação. você não se restringe nem muda pelo bem de seu parceiro, nem suporta sofrimento algum. Ao contrário, você só enfatiza suas desculpas, seus lucros e preferências e nunca pensa no parceiro. O que acontecerá no final? Seu casamento se desintegrará. A fonte dessa ruptura é os caracteres corruptos das pessoas. As pessoas são egoístas demais. Então, mesmo marido e mulher que deveriam ser um só, não conseguem viver juntos em harmonia. Não conseguem compreender, confortar, aceitar um ao outro, simpatizar um com o outro ou mudar e abrir mão de coisas um pelo outro. Você pode ver quão corrupta a humanidade se tornou. O casamento não pode restringir a conduta das pessoas, nem as fazer desistir de seus desejos egoístas. Então, não há princípios morais ou práticas boas que venham da sociedade e que possam melhorar as pessoas ou que possam manter nelas a consciência e a razão. Portanto, quando se trata de casamento, as pessoas deveriam conhecê-lo a partir da maneira como Deus primeiro ordenou o casamento para o homem. Obviamente, elas também deveriam entender essa questão a partir de Deus. Entender tudo isso a partir de Deus é puro. E, quando as pessoas conseguirem entender tudo isso, o ângulo e o ponto de vista a partir dos quais elas veem o casamento estarão corretos. A razão pela qual seu ângulo e ponto de vista sobre o casamento precisam ser corretos não é apenas para fazer você saber o conceito e a definição correta de casamento. É também para permitir que as pessoas tenham um método de prática adequado, correto, preciso, apropriado e razoável quando lidarem com o casamento para que não sejam enganadas por Satanás ou pelas várias ideias das tendências perversas do mundo na maneira como tratam o casamento. Quando vocês escolhem o casamento com base nas palavras de Deus, as mulheres entre vocês precisam enxergar claramente se o parceiro é o tipo de pessoa que é capaz de cumprir as responsabilidades e obrigações de um homem, como Deus disse, e se vale a pena confiar a vida toda a ele. Aqueles de vocês que são homens precisam enxergar claramente se a mulher é o tipo de pessoa que é capaz de deixar de lado seu lucro próprio em prol da vida em família e pelo marido para mudar suas falhas e defeitos. Vocês precisam considerar todas essas coisas e mais. Não confiem em sua imaginação nem em interesses ou hobbies momentâneos e menos ainda vocês deveriam confiar nas ideias erradas erradas de amor e romantismo que Satanás instila em você para escolher o casamento às cegas. Com esta comunhão todos têm agora clareza sobre as ideias os pontos de vista os ângulos e posicionamentos que as pessoas deveriam ter sobre o casamento bem como a prática que deveriam escolher e os princípios que deveriam seguir com relação ao casamento? Hoje ainda não falamos sobre largar as buscas os ideais e os desejos do casamento apenas esclarecemos a definição e o conceito de casamento. Não falei claramente sobre o assunto? Eu falei claramente. Vocês ainda têm alguma reclamação sobre o casamento? E aquela pessoa com quem você foi casado da qual você se separou você tem inimizade para com ela? Suas compreensões e opiniões anormais e tendenciosas sobre o casamento? Ou até suas fantasias infantis que não estavam alinhadas com os fatos ainda existem? Vocês deveriam ser mais realistas agora. Mas o casamento não é uma simples questão de necessidades diárias. Ele toca a vida de pessoas com humanidade normal e as responsabilidades e obrigações das pessoas e, além disso, há os padrões e princípios mais práticos dos quais Deus advertiu as pessoas, que exigiu delas e lhes ordenou. Essas são as responsabilidades e obrigações que as pessoas deveriam completar e são as responsabilidades e obrigações que elas têm de assumir. Essa é a definição concreta do casamento, o significado da existência concreta do casamento, que pessoas que têm humanidade normal devem possuir. Certo, é aqui que terminaremos por hoje. Adeus. Adeus.